Olá pessoal, uns tempos atrás aí eu mostrei um vídeo mostrando essa ferramenta aqui que eu uso para desquinar a couro, o meu ajudante já chegou, não sei se ele está ajudando ou está bagunçando é o seguinte, eu não sei o nome dessa ferramenta, mas ela vem num kit de manicure eu comprei, eu tenho aqui algumas, vou mostrar esses dois kits para vocês ela vem aparadores, vem tesourinha, vem pinça, essa peça aqui que eu não sei o nome e essa peça aqui também pessoal, eu uso ela para que? para marcador, tem um parafuso que não está aqui agora eu retirei ele, ele marca, vou mostrar para vocês aqui, então eu marco onde eu vou fazer a costura meu marcador é esse, também improvisado e essa ferramenta que eu não sei o nome, porque vem nesse kit, eu compro em barretos sempre que eu vou lá eu trago alguns, ele é um pouco caro, mas eu utilizo essas duas ferramentas e vou mostrar para vocês como que ela funciona novamente, olha aqui para vocês verem coloquei ela no couro, é muito prática pessoal, você está dando para vocês verem vou dar uma paradinha para vocês verem como fica, vamos continuar, o nome eu não sei, mas ajuda muito o meu ajudante saiu um pouquinho ali e disse que ela é boa eu uso ela também pessoal, para outra função, quando eu vou fazer carteira, eu faço isso aqui a outra função dela, quando tem que fazer as dobras, a carteira tem que dobrar, eu coloco no meio onde eu quero fazer a dobra e faço um risquinho aqui, saiu fora e vou fazendo risquinho, desse jeito, é onde é a dobra tá vendo, mas o ajudante está gostando, o importante é esse pessoal, é de esquinar aqui está bem rupiado, vou mostrar para vocês, tira tudo, tanto desse lado, quanto do lado da pele é isso aí, é isso aí meu amigo Antônio, espero que tenha facilitado para você, o nome eu não sei, mas é você procura esse kit de manicure, ele vem muitas ferramentas e bem provável que você vai utilizar só essas duas, valeu